Lagoa TV presente no terceiro rodeio Crioulo de Tapes, com oferecimento de Agropecuária Taurus, Funerária Padre Réus, Sotrima Agrícola, Sicredi, Fab Confecções, Fab Tchepilchas, Ponto da Carne, Real Máquinas Steel, Supermercado Dietrich, SK Eletro, Lubrimac, Duda Bebidas, Crina Acessórios, Bem-Estar Alimentos, Loja Tudo de Bom Perfumaria e Acessórios, Grafe Madeiras, Mano Tour, Estrela Nutrição Animal, Panter Autopeças, Agropecuária Ferragem Santa Rita, Cabanha Meia Volta e Mercado Santa Rita. Há três dias do maior evento tradicionalista da região, o terceiro rodeio Crioulo de Tapes, equipes de trabalho aproveitaram o tempo com o sol desta terça-feira para iniciar a montagem das estruturas temporárias no Parque Municipal José Cláudio Machado. Parte da tenda que irá abrigar o palco e a praça de alimentação já começou a ser instalada. As áreas de acampamento e de estacionamento contam agora com melhorias no sistema de drenagem para maior conforto dos visitantes. Estamos aqui no Parque José Cláudio Machado, onde vai acontecer a terceira edição do rodeio Crioulo de Tapes. Como podemos perceber, já tem uma equipe qualificada trabalhando forte na montagem das estruturas, onde vão ocorrer os shows e as provas do evento do final de semana. Segundo a organização, a expectativa é de que o clima não prejudique a realização do evento. Estamos montando arquibancada, lonão, a estrutura do parque e São Pedro lá em cima acho que vai nos dar uma mão que não vai chover e vai dar uma excelente festa. O terceiro rodeio Crioulo de Tapes começa a partir da próxima sexta-feira, 10 de maio, e ao longo de todo o final de semana conta com muitas atrações. Você acompanha ao longo dessa semana, durante a programação da Lagoa TV, todos os detalhes deste evento. A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Tchau, tchau.